E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um jogo do Roblox, jogo da vez, estamos aqui com um jogo chamado Grimores Era, 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 achei isso que se fala, enfim, vai estar escrito aí na descrição, descrição não, título do vídeo, qual que é o nome, vai estar escrito na descrição do vídeo também, vai estar escrito na thumb do vídeo, tenho quase certeza, mas enfim, Grimores era basicamente um jogo inspirado no anime Black Clover, beleza? Que está sendo feito aí por bastante gente, pelo menos os principais aqui é Edu, Kikiski, Alex Kotairu, Luizinho e eu, mentira, não estou fazendo nada não, estou só gravando mesmo, enfim, isso aqui é basicamente um jogo novo que está por sair, ele está em dev por enquanto, eu acho que ele ainda não saiu para beta, mas eu vou deixar o link do Discord desse jogo aqui na descrição aí para vocês darem uma acompanhada, beleza? O jogo está bem da hora, e eu vou mostrar aqui um pouco do jogo para vocês, beleza? Vamos lá, eu dei uma explorada aqui para ver o que tem de legal para mostrar aqui, então, seguinte, apertando o M aqui, pelo menos no computador, são as gamebinds M para menu e P para parte, pare, mas não se preocupe, se você quer mobile, eles falaram que vai ter suporte para mobile, então, fique tranquilo, beleza? Como está em teste, eu posso escolher qualquer magia que eu quiser, e posso colocar aqui no meu slot, tipo, eu peguei esse magia do vento aqui para testar agora, quase morreu, os caras estão atacando magia que nem doido aqui, é, aprendi aqui, tá, vou usar o Z aqui, toma, sumiu, calma, deixa eu tentar atacar no chão, Oxi, tá, beleza, também tem esse wind, eu não sei, acho que seria interessante colocar qual que é o gasto de estamina, Ah, carai, OP, apelão, 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 o jogo está quase completo, eu já acho que esse jogo está perto disso aí, mano, se pá, bom, pelo que me falaram, o jogo está em revamp, né, mano, está tendo umas alterações aí no jogo, ou seja, o jogo já estava feito, só que eles decidiram mudar, acho que foi isso, Pô, já tem modo na transformação, tente magia, gente, coisa, como que eu quero transformar também, pega, fi, ó, consigo vovar, ah, não consigo vovar, fequinhos, ah, tem, tem as esquias da transformação, Caramba, agora que eu vi, o tamanho da minha espada, velho, tá, pega, mano, tamanho da espada do bicho, minha vida aumentou muito, a minha vida aumentou muito, mano, tá, pega, Não sei o que aconteceu, eu não consigo ver a espada do bicho, só morri, porra, mano, da hora, também tem a magia de regenerar, que é só se regenera, tem a magia de, ah, de vente, eu já mostrei, vou tentar transformar também, Oh, cara, o cara, o cara me atacou na hora, eu não consegui ver a transformação, droga, ah, mas esse aqui não aumentou a vida, igual o outro, Consigo voar? Não consigo, mas dá pra voar com a vassoura, é só apertar F que você consegue voar, é meio esquisito, mas funciona, funciona, A recarrega no R também, vai demorar um pouquinho, mas um dia não se carrega, um dia, um dia vai, confiar, você confia? Pois é, nem eu, acho que tá bom, deixa eu ver aqui, eu quero usar Rush, Não sei o que que isso fez, eu quero usar isso aqui, caralho, mano, OP, OP, gostei, mano, eu quero testar mais a do, a do, do Demon, mano, não consegui testar direito porque eu morri, deixa eu ver aqui, eu quero usar, eu vou usar os normais primeiro, o Z, massa, Eu quero usar o X, massa também, eu quero usar o C, liberar, é meio perigoso esse jogo aqui, viu, se você for jogar esse jogo aqui e ele tiver público, é, toma cuidado, é perigoso se eu só morrer do nada, toma cuidado, é muito perigoso, deixa eu ver aqui, C, ah, esse negócio que acertou em mim, Será? Eu morri? Não, só caiu uma espada em cima de mim, se o pai que foi, deixa eu testar agora a transformação agora, a espada não aumentou, Ah, não, a espada, ah, não, é a transformação que deixa ela grande, não é? É, ó, tá gigante, ó, entendi, mano, o tamanho da espada, Ela tem três vezes o meu tamanho, tem quatro vezes o meu tamanho lá, deixa eu ver, Massa, agora eu quero ver, quero ver esse C, transformação em skill 3, vai, Ah, não mudou muito não, mas já chega a hora, vou ter transformação, jogando isso, não vai ter transformação, vê, Ah, voltei, mas eu continuo com o espadão grande, pega, fio, deve pegar um regido caralho, esse aqui, mano, o tamanho, Nossa Senhora, bom, vamos ver aqui agora, quero trocar, quero trocar, ih, bloquei a espada na minha mão, Calma, deixa eu resetar, como, como eu falei, o jogo tá tendo um revamp, então, porra, picado não, Quero ver como é que o editor vai conseguir fazer esse vídeo aqui ficar interessante, mano, Eu pago pra ver, literalmente, ah, vamos ver aqui então, é mochila, pegar fogo, botar fogo aqui, Vamos ver de qual que é, tá da frente, ó, pega, pode subir, pra, quando equipa magia, Você fica com uma animação diferente, esse fica assim, esse fica assim, esse fica assim, Mas, meio que esses dois são mesmos, mas tudo bem, vamos lá, toma, Zé! Rapaz, mano, só tô me sentindo incomodado que a, 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 sem, é, barulho, Acho que é o de menos, deixa eu ver, X, Putz, senhora, quase, quase morri no meu, meu, meu PC, calma, deixa eu ver aqui, configuração, Será que, será que eu, será que eu desativei, não é possível? Quero usar o X de novo, X, não foi eu não, mano, não sei, mano, enfim, vamos usar o C, é o Fire Horror, Quer ver que vai ser, tipo, uma mordida de, de fogo? Não, deixa eu ver, Tá, não foi uma mordida, mas foi parecido, vamos ver aqui, V, toma, Ah, esse, esse teve colisão, com alguma coisa, mano, muito bom, esse, esse aí, achei legal, teve colisão, Mas as habilidades, tava toda atravessando, que eu tava atacando, quero ver de novo, Ai, que massa, quero ver o outro aqui agora, chila, o que que seria a saia? Uma arma, isso? Sai da frente, ai, uma arma, mano, toma, 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 Ele terá uma arma, tudo da hora, mano, talvez ela tenha habilidade, é, skill futuramente, Vamos ver aqui, ah, isso é um colar? Não é uma magia? Ah, é um colar mesmo, e aumentou vida, E, mano, pra caramba, ah, vamos ver, ah, eu desequipei do slot e não sumiu, graças a Deus, Espada, né, da hora, normal? Uma espadinha normal, ah, inclusive, você chegou aqui que ele tem status, E funciona basicamente, não é por ponto, é por mastery, né, basicamente, tipo, Eu clico, ele bate no ar, vai treinando o mastery da espada, eu bato no ar com soco, treinando a força, Força aí, fora aqui, aumenta o seu dano no combate damage, aumenta o dano da espada, É, aumenta a minha máxima de mana, aumenta o máximo de dano de magia, defesa, aumenta a vida, Isso eu achei da hora, aumentou magia e mana, achei da horinha, deixa eu ver aqui, Ah, tem auras aqui também, é, eu não tô, não tá funcionando agora, né, que eu tô gravando aqui, Mas ele vai tá funcionando futuramente aí, e também tem raça nesse jogo aqui, certo? Mas, por enquanto, tão sem nenhum buff, quer dizer, tem só um que tem buff, que é o Elf, Mas os outros ainda tão sem nenhum buff, beleza? Se as aulas vão ter algum buff, ou vocês só skin, não sei, isso aí é o tempo nos girar, Vamos lá, voltando pra mochila aqui, bronze? Ah, sim, mano, isso aqui é uma magia, magia de bronze? Ah, magia de bronze, deixa eu ver. Puxi, calma, o que que acha foi isso? Calma, taca. Ah, caralho, massa. Ah, ele tem que cuidar o bom, cuidar o bom dele, o dele é bom, cara. Cuidar o bom. Cuidar o dele é bom. Deixa eu ver aqui outra, outra, outra pessoa. Ih, eu coloquei um lugar de soco, ah, não, mas tem, não tenho, vamos ver. Ah, tá. É só um chapéu. Não sou muito paciente. Carrega, filho. Carrega, carrega, carrega. Vai demorar um bocadinho. Deixa eu ver aqui enquanto isso. Vou botar uma vara. Vai. Uma vara. Ele literalmente tá com poderzinho? Ok. Poderzinho, Leviossan. Eu vou pegar o Fire que eu gostei dele. Vamos aí explorar o mapa aí. Sai da frente. Apertando o F aqui pra... Coloquei. Apertando o F aqui pra conseguir voar. Pô, aqui tem o NPC da primeira missão aqui. Você chega aqui no lugarzinho aqui, ó. O NPC... Os NPC aqui... Ah, não. Aqui na frente. Os NPC aqui. Os NPC da primeira missão. Pô. Acho que esse aqui deve ser o segundo NPC, se pá. Pra ver qual level dele. Ah, acho que não dá nem pra ver. Não tem que falar com ele. Ah, não. Os dois dá a mesma missão? Ok. Por assim, eu não esperava. Uh. Foi de noite no jogo. Olha só. Deixa eu ver. Pra cá, se eu não me engano... Tinha... Uma fazenda. Que é basicamente onde você... Você colhe os bagulho e vende ali. Vou você que plantou. Não vou você que plantou. Mas você pode colher e vender. É... Não é assim que funciona nesse jogo aqui, pelo menos. Não... Não tente fazer isso na vida real. Não funciona assim. Cadê? Acho que... Aqui, ó. Tá aqui na frente. Tem um boss aqui também. Meio forte. E... Só um pouquinho. Aqui, ó. Você... Você... Olha o negócio aqui e vende. Vou colher. Tentar colher. Tentar, né? Nota. Tentar. Não consegui. Calma, deixa eu ver a pessoa. Por que eu tô com o negócio aqui? Bora. Desequipa aí. Calma. Aí. Tô colhendo. Não tô colhendo. Tô, tô. Às vezes eu acho que não tá funcionando ainda. Deixa eu ver. Olha a minha mochila. Olha. É... Ah! Pronto, conseguiu. Não tá conseguindo ser a primeira pessoa. É, não tem nada não. Tá de boa. Deve tá... Deve tá em... Deve ter resolvimento aí. E por último... Vai ter uma caverninha aqui, mano. Uma cavernosa aqui. Esse jogo aqui é em mundo aberto. Então tem bastante coisa pra explorar, mano. Aqui você pode fazer... Minerar, né? Esses metais aqui. E vender eles pra conseguir dinheiro. Claro. Dá pra fazer outras coisas também. Mas isso aí... É... Já cabe a criatividade de vocês. E de... Imaginar alguma coisa. Como eu falei, o link do servidor do Discord vai estar na descrição aí do jogo. Então... Do jogo não. Do vídeo. Vocês podem entrar. E, sei lá. Dar uma sugestão de alguma coisa no jogo. Que você achou interessante. Tá ligando? Vendo eu jogando aqui. Algo que você achou interessante. Que quer falar sobre. Que pode melhorar. Que pode mudar. Saca? Que eu tô boas aqui. Ah, então você tá... Então você é forte, então. Quero ver, então. Quero ver, então. Pega isso aqui, ó. Vista... Vista minha mãozinha. Vista minha mãozinha fazendo isso aqui. Não vai com a minha cara, né? Não, também não quero. Vai, né? Acho que... Acho que tinha um negocinho aqui na frente, tá? Vindo. Deixa eu ver se eu acho. O jogo, pelo que eu fiquei sabendo, ele também vai ter sistema de pesca. Vai ser bem daorinha. Vai ter uns minigames no jogo, né? Basicamente. E vai ser bem interessante. Eu, particularmente, gosto de pescar. Tem uns negocinho aqui, pesca. Isso aqui não tá funcionando ainda. Então, os peixão, filho. Caralho, pega os peixão. Olha o pacu. É o pacu? Acho que é um pacu. Não é o pacu mesmo, se for não é o pacu. Enfim. Pô, uma da hora, né? Olha, ó. O cachoeira ali, ó. Bonzinho pra dar aquela meditada, né? Dê respiração da água. Ah, não, perotaninho. Acho que aqui pra... Ali, ali pra frente, ali tem a torre ali pra você conseguir pegar a sua primeira magia. Não sei se vai ter requisito ou não, mas... Já tem feito, já. Tem feito e já tá bonitinho. Eles vão fazer bastante mudança ainda, eu acho. Mas, eu tô mostrando o que tem aqui por enquanto. O que tem aqui? Ah, tá. Bom, por último, vamos dar uma olhada aqui no lugar de... Pra você conseguir treinar sua... Su... Seu... Seu status, né? É treinar entre aspas, né? Que você vai conseguir treinar só o seu status de melee lá, por enquanto. Mas, pode ir alguma coisa. Já é melhor que nada. Não sei como é que você vai conseguir pegar alguma arma aí. Isso vai ser através de... Drop ou de algum NPC que ele vende. Enfim, vamos chegar lá e vamos ver. Eles fizeram aqui, ó. Aquele... Aquela caveira lá do Black Clover. Gigantona, mano. Acho da hora. Aí, por aqui dentro, eu acho. É aqui mesmo. E você consegue treinar. Vou abrir aqui meus status. Ó. Não. Calma. Vamos, vamos... Tipo, ao combate. Deixa eu ver. Aí, ó. Todos os status. Eu não sei se funciona com... Ah, não. Se bem que magia se treinar só tá acertando ar. Esse aqui que bate? O que bate? Esse? Eu acho que ganha uma XP. Deixa eu ver. Batendo no ar. Batendo aqui. Batendo no ar. Na real, mano. Eu acho que esse negócio de treinar aqui não serve pra muita coisa, não. Se ele desse uma XP, mano. Tá dando uma XP? Tá dando? Será que tá dando XP? Sei lá, mano. Tô muito bugado aqui. Tô confuso. Por que você treina batendo no ar? Batendo aqui, não... Sei lá, mano. Eu... Eu tô louco. Tô louco. Tô maluco. Enfim. O jogo ainda tá... Tem deve ainda. Vai ter bastante coisa pra mudar. E vocês podem ajudar. Esse jogo aqui aí pra frente. Dando sugestão de vocês aí. Pra melhorar um pouco o jogo. Um pouco ou até... Melhorar ele 100%. Depende muito da criatividade de cada um. Beleza? Tenho certeza que os devs aí vão estar sempre lendo as sugestões aí no chat. No caso, o chat do Discord lá. Beleza? É... Pô, eu acho que por enquanto é só isso, mano. Mas vai ter bastante coisa ainda, mano. Só com alguma coisa no chat? Jesus. Enfim, vamos lá. É... Nossa, senhor. Qual que atravessou. Bora. Não conseguiu mais correr. Ah, faz isso. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Mostrando um pouquinho sobre esse jogo aqui que vai lançar futuramente aí. Fique de olho no Discord deles lá. E talvez já saia uma data aí pra... Ou pra tester. Ou pra... Sei lá. Às vezes um... Pra abrir publicamente aí. Pra o pessoal testar. Enfim, fique de olho lá. Porque, pô, vale a pena. Vale a pena. Já tem bastante conteúdo já. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.